Amém. Aleluia. E é muito bom estar aqui nesta noite, neste culto, aleluia, de campanha, podendo glorificar ao Soberano e Eterno Deus. Aleluia. Você nesta noite está tendo uma oportunidade maravilhosa, única, rica e universal de poder glorificar a pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque quando nesta noite, aleluia, queriam até estar aqui, mas por algum motivo de força maior, não tem esta oportunidade. Mas você está aqui podendo exaltar Ele, glorificar Ele, falar com Ele, sentir a presença dEle, entregar os seus problemas na mão dEle. E grandes coisas podem acontecer no meio da igreja, quando ela está reunida, porque a palavra do Senhor nos relata que aonde se encontram dois ou três, aleluia, reunidos no nome dEle, Ele já se faz presente. E há um número muito maior do que dois aqui nesta noite. Então, a glória do Senhor já se encontra presente. Aleluia. E podemos sentir porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito é o mesmo. Então, se eu sinto este Espírito, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida, Ele está na vida da igreja. Então, todos juntos podemos sentir esta glória, esta presença, este poder maravilhoso que vem do céu, um tecido sobre as nossas vidas. Mas eu não quero apenas, aleluia, nessas palavras, eu desejo ler com os meus amados, podem lhe dar a vontade, se quiser acompanhar a leitura, se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13, reciclos 32, 33, 36 e 37, diz assim, mas aquele de hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho se não paga. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, para que, vindo de proviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai, carregura. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra não lembra o céu. Essa palavra não lembra a promessa do arrebatamento. Aleluia, onde o Senhor Jesus Cristo irá buscar o seu povo. Que coisa maravilhosa. Aleluia, nós, crentes, temos que, mesmo em termos de dificuldades, problemas, ainda esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que vem a melhorar de aquele que participar do momento do arrebatamento da igreja. E nós vemos que, nos últimos dias, muitas coisas têm acontecido. Aleluia, para tentar parar a igreja, desanimar a igreja. Aleluia, nos tirar o foco da visão, do objetivo, mas aquele que está olhando, vigiando e orando, ele está esperando, ele está aguardando, ele está aguardando e, com certeza, o Senhor Deus, quando se manifestar sobre essas nuvens, aleluia, vai o chamar para o grande gozo do Senhor. Nosso que abençoar esta má igreja, no nome do Senhor Jesus, e quando eu, aleluia, orares ao Senhor, lembra de mim e da minha família. Amém?